Fica ali a fina de compo, é convido a ter um pro gol! E o gol aí do Barretos, marcado então pelo Walter, desatenção da Ferroviária, gol do camisa de número 2. Fica ali a fina de compo, é convido a ter um pro gol! Iniciado, vai tocando o Barretos aqui com o Walter, aqui o Barretos vai tocando a bola aqui, linda a fita do Walter, tá apostando o Leon, vai! O time verde interceptado, escorregou ali o jogador da Ferroviária, Walter, momento de perigo, tá na área, invadiu o Matheus! Saiu jogando de forma arrojada agora pelo meio o Barretos. Toma do Walter, tem o Thiago, ah, linda, linda o desenho do Walter! Liga, leva o Limposo, encara a marcação do André, vai pedalando, é insinuante, passou mais um, ele afunda, ele gosta dessa jogada, joga a taça do Walter no cruzamento! Tocou no jogador do Atlético, Walter protege, a bola não saiu, tá viva, Walter foi esperto, tenta levar pra mim no fundo, conseguiu bater pro gol! Então no Toro do Vale, vem o Walter, linda a fita do Walter, linda a fita mais uma do Walter, vai chegando, tá bem Allan, chega no corte providencial, a bola sobra de novo com o Walter, se manda bom lateral da equipe do Barreto! E agora vem novamente, consegue o Walter, bom Walter! Vem pra... Aí o outro também te passa ali o Cavana, hein? Salto, lindo drible, ele é ali novo, ele tem velocidade, ele dispara na ponta... Ó, velho, sai, zão, olha ele, vem o João! E aí não para Walter Walter lindo O Walter vai carregando, fez o toque lindo, toque no Walter com o John Vitor Foi a defesa do Biggs, a sobra com o Walter, Júlia, balança o corpo, foi empurrado E aí, Gabriel, do lado direito Walter, fã dos destaques da estreia de Barretos Walter botou na frente para o Diego, chega bem a equipe do Barretos Olha o passe Ficou travado o chute do Diego, mas a bola volta com o Walter agora Lindo corte do Walter, cruzamento, afasta a defensiva do Corinthians